E aí, vamos falar sobre Peek Blinders? Cara, hoje em dia tem poucas séries ou filmes que conseguem ser realmente marcantes para nós telespectadores. E isso muito se deve a essa mirage de opções que a gente tem. Então é muita opção que a gente tem para se entreter. Então, o quanto você quer realmente ver algo, o quanto um filme ou uma série pode te fisgar a ponto de você ficar eufórico, não querendo fazer nada se não ver esse tipo de coisa. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas não conseguem assistir um filme na Netflix ou, sei lá, no cinema ou qualquer coisa do tipo sem ficar olhando para o celular, sem ficar se estimulando com outras coisas. Hoje em dia, com tantos estímulos que a gente tem, é difícil se prender a uma coisa, é difícil realmente parar e tentar ser passivo de fato, simplesmente ver. Agora, Peek Blinders conseguiu fazer isso comigo. Ela conseguiu realmente me fisgar, conseguiu realmente me deixar eufórico assistindo, torcendo pelos personagens e ainda louco para saber o que ia acontecer e falando, caramba, mano, isso é a melhor coisa que eu já vi nesse ano ou ainda em anos anteriores. Então, essa série é situada em uma Inglaterra que vive o pós-guerra, onde temos pessoas das camadas suburbanas e verdadeiro abandono institucional. Então, você tem lá o século XX, 1920, 1919, e daí você tem um abandono, como eu disse, institucional, e isso, essa ausência do Estado, cria um ensejo para que as facções tomem para si o papel controlador. E uma dessas facções é encabeçada pelo Thomas Shelby, que é o nosso protagonista, e que ele, embora seja o irmão do meio, mesmo sendo o irmão do meio, ele consegue ser meio que o cabeça da família. Muito se deve à inteligência, à perspicácia e à coragem. Então, ele tem uma posição da qual ele é totalmente digno, ele merece ser o líder, ele merece ser o líder dos gangsters, dos apostadores. E isso é um aspecto muito interessante na série. A questão da inteligência, pensar estrategicamente, é uma coisa que a gente pode levar um pouco para a vida. Tem uma frase muito interessante que ele diz na série, que é o seguinte, quando ele é atacado lá, e a mulher fala, você vai negociar com eles? E ele fala, não, a gente está em desvantagem, não se negocie quando estamos em desvantagem. Então, ele esperou, ele deu um golpe para depois conseguir algum tipo de vantagem para ir sim negociar. E além disso, é basicamente pensar à frente. Então, você tem que assumir o que o seu adversário, melhor dizendo, o que o seu adversário está planejando fazer. Você vai trabalhar com essa hipótese e, acima disso, você vai criar outras, para sempre estar um passo à frente. E isso é uma das coisas mais fantásticas nesse tipo de série. É uma coisa que me encanta muito. Tem um pouco a ver com o Death Note também, né? Aquela batalha de intelectos, as pessoas sempre tentando se dar um passo à frente, e aquela coisa super planejada. Então, isso é muito interessante na série. Então, basicamente, o Thomas Shelby, ele é um personagem extremamente cativante. Embora ele seja do mal, você torce por ele, né? E ele faz algumas coisas reprováveis e, mesmo assim, você continua querendo que ele se saia bem. Você torce para que ele sempre dê a volta por cima e que sempre acabe com os inimigos dele. E também é muito interessante isso porque, também, nessa série, a gente vê como as coisas são. Aliás, como na vida, né? As coisas não são preto e branco. Existem várias cores, várias camadas. Então, um personagem não é essencialmente bom e outro personagem não é essencialmente mal. Você vê que, inclusive, para o Thomas, ele se prendeu muito, principalmente depois da guerra. Depois da guerra, ele acabou se tornando uma pessoa diferente de quem ele era. Pelas coisas, pelas atrocidades que viu. Então, isso muda a forma como ele age. E isso é muito legal de se ver. Principalmente porque a gente vê como ele encara os problemas. Principalmente a forma como o gangster... Então, eu acho que isso é um dos aspectos bons da série, né? Uma coisa como o Thomas Shelby tem o seu próprio código de honra. Além de tudo, a forma como ele encara os problemas e, principalmente, a forma como o gangster pensa e vive é algo muito bacana de se ver. Então, mas, por seu papel, o Thomas tem meio que o respeito daquele que o cerca, né? Medo ou respeito? Isso é muito interessante de se ver. Tem até um personagem também que fala, né? Você é o cara mal, Thomas. Mas é o cara mal que a gente gosta. É o nosso cara mal. Isso é muito legal. Então, mas seja como for, os outros temas que valem a pena ser mencionados nessa série, que são muito presentes, é a relação entre a família de gangsters, além do papel da mulher naquela realidade, né? Então, a família de gangsters, principalmente, é uma coisa que a gente vê nesses filmes, que é muito interessante de ver, né? Da máfia, todo esse tipo de coisa. A questão da honra, a questão da família, proteja a família, esteja perto da família, lute pela família. É uma coisa muito... e também é uma questão de honra, né? E como eu disse, o papel da mulher, né? Que, embora as mulheres, às vezes, eram muito inteligentes, capazes, ainda sempre havia um desdém, né? E também, simplesmente, ao fato de serem mulheres. A Polly, ela exemplifica isso, né? Ela é uma mulher muito forte, muito corajosa e bem inteligente, mas ela sempre sofre algumas cortadas, justamente por ser mulher. Outro papel muito interessante que eu vejo nessa série, que eu acho que é muito bacana, o papel da facção com o Estado. E isso me fez refletir um pouco, porque o Estado inglês, ele começa a reprimir as facções utilizando de métodos escusas, né? Ele ainda, por cima, tenta alcançar objetivos sórdidos, aquela questão de vender armas, tudo meio por baixo dos panos, isso é a vontade da população. É interessante refletir sobre isso, porque você percebe que o Estado, ele não é muito diferente das facções que ele tenta combater, essas facções de criminosos, de apostadores. Ele é quase a mesma coisa, só que um pouco mais se vestiu com aquelas honrarias, com aqueles méritos. Outro ponto importante que eu gostei nessa série e que me deixou maluco é aquela questão da paixão que envolvia o Thomas. Todas as paixões que envolveu ele é muito interessante, é muito bacana. Às vezes tem uma história que é, a história é muito bacana, aí se foca muito na paixão e estraga, mas não foi o caso. Você fica curioso pra saber o que vai acontecer com eles. E há muito um clima entre aquela moça, a primeira moça que ele conheceu, que é a Grace, que é loira lá e tal, inteligente, muito bonita. E ela entra no pub lá e ela tem toda a história. Ver esse desenrolar, ver como é que eles vão se conhecendo, é muito envolvente. E a partir das outras temporadas, eu já assisti a série toda, tá? Então, eu assisti toda a série e durante todas as temporadas ele vai criando outras coisas e mais outras coisas e é sempre muito interessante esse lado das relações mesmo, né? Como ele vive com isso. É muito bacana acompanhar toda essa ascensão que o Shelby vai tendo, o crescimento dele durante as temporadas. Isso também é uma coisa muito legal de se ver. Então, Peaky Blinders é uma série que nos mostra personagens complexos, e extremamente cativantes, além de uma sociedade que, majoritariamente, é degradante. Ainda assim, se veste de um puritanismo hipócrita, né? Então, eles condenam as pessoas por suas escolhas, mas à medida que eles se afogam numa lama de merda e de arrogância e de hipocrisia. Principalmente a questão do delegado, né? Você vê o delegado falando, ah, essas pessoas vivem na merda e fazem tanto de coisas erradas e ao mesmo tempo ele também é muito hipócrita, ele é muito errado. Nas partes técnicas, o que falar, né, cara? É padrão HBO. Eu preciso dizer mais? Bom, então, por via das dúvidas, eu vou falar aqui. Você deleita os seus olhos em uma fotografia belíssima com cenários viés à época retratada. Essa série é tudo que eu poderia querer e muito mais. Então, ela pegou minhas expectativas, colocou ela num foguete e mandou direto pra Marte. Agora, para de fazer qualquer coisa que você esteja fazendo agora e vá assistir Peaky Blinders, por favor. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.